Começa mais um espetáculo aqui na Arena de Gopar Aqui ó Xerife aqui ó A melhor clínica de Itapipoca, clínica Doutor João Aves, em frente ao Hospital São Camilo Atacadão das Frutas Batendo recorde de venda, promoção todo dia Figorife, quilão um, quilão um, quilão dois Organização Giovanni e Jordânio Figorife Machado, Casa do Queijo, Supermercado Jovar Hugo Confecções, o melhor da cidade de Itapoca Cuida galera, tamo junto, misturado aqui ó Ó aí, estou com ele aí ó Felipe se importado, batendo recorde de venda E dia, qual é o dia da festa lá Felipe? Dia 8, Felipe fazendo aí uma grande festa na sua loja aqui Esse cara tá arrebentando várias promoção E dia 8 ó, festa no nosso amigo Felipe Portado Batendo recorde de venda na cidade de Itapoca Quem tem preço dentro da Itapoca, se chama Felipe Portado Esse é o cara de Itapoca Tamo junto e misturado É show papai Botar quente Felipe Portado Agora o cara que hoje foi a inspiração A inspiração do Racha tá aqui ó Fez um gol Deu duas assistências Só golaço Ó aí Alex, teu pai hoje jogou bola demais O teu pai hoje jogou bola demais Cansou, foi, saiu, cansou Botou a bola debaixo das pernas do jogador O jogador queria quebra até o nariz dele da cotorrelada aí Ó, eu vi lá a jogada lá toda É o cara de baixo das pernas e se zangou né mano Agora o meu craque favorito Ó, não fez nem um gol hoje Foi Foi Estamos na arena De golpato Sucesso Itapoca aqui ó Galera, vocês querem fazer exame com preço barato É na clínica Doutor João Praia, Sérgio, Sertão e Sérgio Não precisa ir mais pra Fortaleza Vá pra clínica Doutor João Alves Tem mais de três exames Pra vocês aí ó Povão De Itapoca E preço que cabe no seu bolso Não explora ninguém O homem é o melhor médico da cidade de Itapoca Doutor João Alves Quer comprar carne de qualidade? No Figorife, Quilão 1, Quilão 2 Organização Giovanni Jordão Gerente de Tostão Há mais de 40 anos no comércio Tostão Casa do Queijo Em frente ao supermercado Pinheiro Supermercado Jovar Barre Cruzeiro O Confecções Atacadão das Frutas A melhor fruta da cidade de Itapoca É o Atacadão das Frutas Promoção todos os dias Três cheiros verdes por dois reais Três abacaxi por dez É show E dia oito Grande festa Comemorando Três anos de loja Felipe Importado O homem que tá vendendo O preço mais baixo da cidade de Itapoca Vocês vendedores De outros municípios Querem comprar no preço Vocês de Amontada Miraíma Uruburetama Tururu Quer ser vendedor Venha pro Felipe Importado Que o homem tem de tudo Do eletrônico No preço que cabe no seu bolso Caixinha Rádio Garrafa Tudo o homem tem No preço Pisca pisca O que você quiser Procure ele Felipe Importado Itapoca Ceará Do lado Da Feira da Farinha Esse cara É o fenômeno de Itapoca E dia oito Vamos comer bolo Refrigerante Na festa Do Felipe Importado O cara É o fenômeno de Itapoca Bota quente Felipe Importado Solta tu papai Tamo junto E misturado Aqui no rastro Do U Confecções Gente e amigos É show papai Tamo junto Misturado Bota quente Xerife Faz um gol pra mim Xerife A galera em peso Aqui ó É show papai Tamo junto E misturado Aqui ó Ó o U Confecções Ó o U Aí ó De cobertura Tentou fazer De cobertura U Confecções Golaço Teca Teca Na telinha Tamo junto E misturado Aqui ó Bené Moto Táxi É show A galera aqui ó Pra entrar no segundo tempo Aqui ó Tamo ao vivo Aqui pra todo o Brasil Aqui ó É show papai Defende mais um É o goleiro Tamo junto Aqui ó Na arena De golparte Sucesso Itapipoca Com o Barriguto Fazendo a cobertura Ao vivo Todos aqui ó Todos passaram Pela melhor clínica De Itapipoca Fazendo check-up Geral Crínica Doutor João Alves Em frente ao hospital São Camilo Em frente A barraca da Viviane E do doutor Das Garrafadas Doutor das Garrafadas É um fenômeno de venda Uma lupa Tururu Urubretama Mirinha Amontada É show papai Brotas Aqui ó Barriguto do Luar Uma lupa Fazenda Cabra Mago Onde a Tieta tá lá Cruzando com um Um bode boé Que é um dos melhores Bode que tem Da fazenda Cabra Mago É show papai Tamo junto Misturado Alô pra o proprietário Da fazenda Que é o Lando Empresário da fazenda Cabra Mago No Ipumazagão A Tieta tá pra lá A Tieta tá pra lá Cuida É show papai Tamo junto Misturado O Xerife joga bola Demais papai O Xerife é desenrolado Ó o Cabeludo Ó o Cabeludo Teca Teca na telinha Tamo junto Misturado aqui na arena Dê golpato Sucesso tá pouco Ó o Hugo Xerife Vavá no gol Ó o Xerife aí ó Sabe jogar demais Só no talento É sucesso É show Lá vai a chance do gol Ó a chance Ó o empate Bateu Gol É show papai Tamo junto Misturado Pra todo o Brasil Show Cuida